É importante resgatar uma notícia que saiu no site Dom, um site muito legal, um site de notícias católicas, e por via Facebook, essa notícia veio parar no meu feed hoje. E qual é essa notícia? Papa quer dioceses trabalhando com movimentos populares. Gente, olha só, o que quer dizer isso? Quando a gente fala essas coisas, já vem nesse pseudo-cristianismo atual aí, ah, lá os comunistas, esse papa comunista, o papa não presta, etc. E todo mundo que fala coisa desse tipo aqui também, então, não presta, é comunista, e tá tomando a igreja, um grande movimento mundial, cultural, de todos os partidos políticos, fora, claro, um específico, que é o partido do bolsonarismo, aqui no Brasil, ou da extrema-direita, em alguns poucos países. Então, todos os outros estão num grande complô mundial pra tomar a igreja, pra tomar o país, pra tomar o mundo, né? Esse grande complô comunista, socialista, e etc, né? Gente, vejam só, primeiro vamos ler essa notícia aqui, né, direitinho, vamos lá. Ó, o papa quer dioceses trabalhando com movimentos populares. E aí diz assim, ó, o subtítulo. E aí vai falar aqui a notícia e tal, vamos ler junto essa notícia aqui, vai, que é importante, ó. O papa Francisco fez, esta quinta-feira, dia 15, uma viva denúncia das políticas populistas, considerando que não passam de uma forma de paternalismo político, que bem poderia ser traduzido no eslogan, tudo para o povo, nada com o povo. Contrapôs-lhe uma política de fraternidade, enraizada na vida das pessoas, e pediu que, nas dioceses do mundo inteiro, trabalhem com os movimentos populares. Numa mensagem por teleconferência a partir de Roma, o papa interveio numa conferência promovida pelo Centro para a Teologia e a Comunidade, em Londres, e organizada por um conjunto de organizações católicas de base de diferentes continentes, interessadas em refletir sobre o recente livro do papa intitulado Sonhemos Juntos. A política apontada pelo papa abre novos caminhos para que as pessoas se organizem e se expresse, e visa encontrar os meios de garantir a todas as pessoas uma vida digna de ser chamada humana, uma vida capaz de cultivar a virtude e forjar novos laços. E aí segue, né? Depois, se você quiser, você entra lá, Dom Total, um site de notícias católicas. Mas o que é isso, né, gente? O papa é um grande comunista? Ele está nesse complô, nesse grande complô mundial? Não! Se você pegar a Bíblia, pega a Bíblia, o Novo Testamento, se você não quer pegar o Antigo e o Novo, Mas no Novo Testamento, qual que é o centro da mensagem de Jesus ali na Bíblia? No Novo Testamento, que está nos evangelhos, mas também está nas cartas posteriores ali, na comunidade de Paulo, nos atos dos apóstolos, que são as primeiras comunidades organizadas cristãs ali, né? Qual que é o centro da mensagem ali? Gente, é muito simples. O centro da mensagem é que todos tenham vida e a tenham em abundância. O que precisa fazer para que todo mundo tenha vida em abundância? Precisa, primeiro, combater as injustiças e denunciar as injustiças. Porque quando uma política é injusta, quando a maioria das pessoas passa fome, tem necessidades, essa política não é justa. Então, o que faz? Denuncia as injustiças. Tá, mas só isso? Não! Eu tenho que promover a justiça. E como que eu promovo a justiça? A justiça, em comunidade, e nessas comunidades não podem faltar nada para ninguém. Isso é o cristianismo. Essa é a base do cristão. Aí, quando Jesus vai explicar lá quais são os critérios para a salvação, né? Depois, no final dos tempos, né? E quem é cristão acredita que vai ter um fim dos tempos e que Jesus vai voltar na segunda vinda, né? E Jesus virá justamente para separar aqueles que estão salvos daqueles que estão condenados. E todos vão ressuscitar e alguns vão para o céu junto de Deus e outros serão condenados, né? Qual que é o critério da salvação ali? O critério da salvação é um só. Quando você deu comida àquele que teve fome, quando você vestiu àquele que teve frio, quando você acolheu o imigrante, quando você cuidou da viúva, e daí por diante. Quer dizer, a solidariedade, a ação junto aos pobres, junto àqueles que são aqueles que cada fase histórica precisam de ajuda. Por isso que a igreja não pode se separar dos pobres. A opção preferencial pelo pobre é a opção de Cristo. Leia na Bíblia, é muito difícil que um rico entre no reino de Deus e daí por diante, né? Então, quando falamos disso, nós não estamos falando de socialismo ou de comunismo, nós estamos falando de ser cristão. Qualquer pessoa cristã deve fazer isso, deve. E quando não faz? Quando não faz, não é cristão. Simples assim.